Ó, o Giliard, por exemplo, o Giliard agora tá trazendo aqui uma novidade que provavelmente ele pegou desses canais aí que ficam trazendo as motos do Paquistão, trazendo as notícias pra vocês, e vocês não filtram o que esses canais trazem, vocês acham que realmente o negócio vem, aí ele diz aqui, com todo respeito, tá Giliard, mas você é um emocionado, tem que filtrar, aí o que que acontece? Vem pra mim. Aí eu fico como o que? Como cretino destruidor de sonhos, que é o que eu sou, eu sou um cretino cínico destruidor de sonhos, mal educado, e é o que eu sou, eu sempre disse aqui pra vocês, o meu objetivo é perder o que? O que? Inscritos, e acabar com o sonho de vocês, porque pelo menos eu não sou cretino, eu fico aqui dizendo, gente, pé no chão, bota o pé no chão. Aí o Giliard vem aqui e faz a pergunta. Tio Chico, será que a CF Motos vai trazer a MT450? Tem rumores... Tem rumores dizendo que 2025 ela virá. Giliard, amiguinho. Ô amiguinho, aí o que que vem pra cá? Esse povo vem pra cá, entendeu? Aí o que que acontece? Eu destruo o seu sonho, Giliard. Ó, deixa eu te falar, Giliard. Eu encontrei o pessoal da CF Motos lá no... Lá em Interlagos, certo? No festival de Interlagos. Eu falei com o pessoal dentro da CF Motos. Tinha umas pessoas lá da CF Motos, parei, fiz uma graça, conversei com eles. Diz, pô, traz aí as motos, para de ter medo, pô. Traz as motos, porque eles têm os UTVs e os quadriciclos, que são excelentes, tá? Inclusive a Megamotos, que é o meu patrocinador, vende esses produtos CF Motos. Eu não tô dizendo que eu soube que o produto é bom, não. Eu vi, eu sei que o produto é bom. Acabamento do produto CF Motos é melhor do que o Honda. Acabamento do UTV, do quadriciclo CF Motos é melhor do que o Honda. Eu tô dizendo pra vocês, tá? Os chineses, eles superaram os japoneses no acabamento. Inclusive tem moto chinesa da Zontes, por exemplo. Hauju, que é melhor do que o acabamento da Honda, tá, gente? Eu garanto a vocês. Tem moto lançada da Zontes lá na China. Tem uma Big Trail, uma Big Bike chamada, né? Uma 703, que é uma Big Bike, é melhor do que qualquer Yamaha. Melhor do que qualquer Honda, quando se fala em acabamento. E a moto é muito boa, é uma tricilíndrica. Mas isso é outro papo. É só pra vocês entenderem que os chineses, eles têm evoluído muito. Então a CF Moto é um produto em excelência. Bem aceito na Europa. Essa moto, ela já tá pra chegar no Paraguai. Meu irmão Marcão vai mostrar lá no canal Marcão Motovlog. Ele já viu algumas CFs, já viu algumas motos da CF Moto. Mas eu preciso trazer vocês pra realidade. Quando vocês assistirem qualquer colega, ou os colegas fazendo conteúdo, é válido, são conteúdos válidos. Porque esses canais de notícia, eles são importantes pra que a gente tenha parâmetro. Parâmetro pra poder olhar o que tem lá fora e ter critério do que a gente não tem. E cobrar das montadoras. Por isso que eu vejo, com bons olhos, o trabalho dos colegas. Que eles realmente mostram, olha gente, isso tá rolando lá fora. Isso não tem aqui. A gente merece isso. Então, eu acho legal. Eu não acho ruim. Ainda mais quando eu falo de zoação, motos do Paquistão. É zoação mesmo. Mas, eu acho o trabalho válido de todos os canais de notícia, todos os canais de formação. Todos os canais que trazem essas motos lá do Paquistão, lá do Uzbequistão, lá do Taquilario. É legal. Mas, alguns desses canais que fazem um bom trabalho, mas também eles fazem um desserviço. É conjunto, tá? Fazem um bom trabalho e ao mesmo tempo, desinformam. Fazem um desserviço. Porque eu tô fazendo uma crítica e uma crítica positiva e negativa. Porque até pro meu canal tem a crítica positiva e negativa. Todo mundo vai entender que o meu canal tem coisas boas e coisas péssimas. Que bom que tem, né? Porque tudo tem que ter equilíbrio. Mas, ao meu ver, esses canais fazem um desserviço de não informar vocês da forma certa. Só pelo hype, eles botam lá um negócio lá na capa. Aí todo mundo... Pô, vai chegar. Vai chegar. Putz, vai chegar. Vai chegar onde, amiguinho? Como? Vocês não estão percebendo que a Bajaj tá enterrando dinheiro no Brasil pra poder tancar o custo Brasil? Eu já fiz vários vídeos mostrando pra vocês. A Shinerai. Shinerai, que está em terceira posição, teve que aumentar 3.300 reais a sua scooter. Urban 150. Por quê? Por isso que eu digo que vocês têm que ter critério. O único canal que diz assim... Pronto, acabei com sua alegria. Acabei com seu sonho. E eu fico como malvadão. Sou eu. Porque eu mostro pra vocês. Para de ser trouxas. Para de ser... Ô, ô, Giliard, para de ser bobinho. Para de ser sem critério, pô. Assiste esses canais com critério, porra. Olha o canal. Veja o valor que eles têm. Mas quando você começar a ver o cara se empolgando, babando, escorrendo uma babinha aqui do lado. Pronto, acabou. Veja que ali é só pra lhe segurar por mais sete minutos. Pra você ficar ouvindo ladainha de que... Ah, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque nada. Pronto, você já entendeu. A moto é ótima, é legal. Você já pegou a informação. O canal, ele traz essa informação. É válido. É esse critério de você ter essa comparação do que a gente não tem, do que ter. Pronto, acabou. Pronto. O resto, os sete minutos depois, é pura ladainha pra você ficar lá assistindo preso. Você entendeu? Porque não vem, pô. Agora não. Pode ser que venha? Pode, mas pense comigo. Raciocina. Pensa comigo. Ah, mas já tem a operação da CFMoto. Sabe o que os caras da CFMoto me falaram? O problema é o custo do Brasil pra trazer essa moto. É o quanto essa moto pode ficar. E eu não sei se a gente tem condição de bancar e de brigar com Honda, com Yamaha. Eles não têm uma operação grande. A CFMoto ainda não deu as caras. Ainda não deu as caras. E quem disser que tem, é porque eu falei, é porque... Mentira. Mentira. Tá? Porque eu tenho... Enfim. Eu tenho algumas informações sobre isso já há muito tempo. De algumas marcas chinesas. Os caras... E aí, lembra que eu falo pra vocês sempre? Ó, tem marca que tá de olho no Brasil. Mas ainda não tá com coragem. Coragem. Lembra que eu falo isso há muito tempo? Então. Tem duas marcas chinesas que estão de olho no Brasil, mas ainda não tem coragem. A CFMoto é uma delas. Que já está com a representante aqui no Brasil. Mas não é a CFMoto. Não é a própria. É uma representante. Essa representante, ela não tem a mínima condição. Não por não ter competência, porque tem. Até porque vende os produtos em excelência. Mas ainda não tem o recurso suficiente pra poder bancar. Como a JTZ tem. JTA, JToledo, Grupo Toledo. Que tem grana pra bancar isso. Há 30 anos faz isso. Traz Suzuki. Não é a Suzuki que tá aqui no Brasil. Ela é representada pelo Grupo Toledo. Então. Botem a cabeça no chão. No chão, não. No corpo. Voltem pro chão. Parem de ficar. Surtando com esses caras. Esses caras, eles querem que vocês fiquem nessa vibe. Do surto. Eles não estão errados de trazer as informações. Eles estão certos. Tá legal. É legal isso. Mas a partir do momento que eles começam a fazer, sabe, aquela onda de surto coletivo. E vão arrastando vocês pro surto. Vocês precisam parar e dizer assim. Pronto. Chega. Já peguei informação. Agora, a partir daí. É só ladainha pra poder me prender aqui. Pronto. Acabou. Então, não tô dizendo que não virá. Pode vir. Mas pensem comigo. Shinnerai teve que aumentar 3.300 reais. Por quê? Porque a moto ficou inviável. O custo operacional da moto não se paga se eles cobrarem os 16 mil e poucos reais que foram cobrados inicialmente de preço público sugerido. Sendo que essa moto era vendida a 17 mil no mínimo nos concessionários. Era 16.290. 17 mil aqui em Salvador. Lauro de Freitas. Mega Motos. As outras chegaram, tinha um concessionário lá no sul, vendendo a 24 mil. É isso. É a margem de lucro do caboclo lá. Frete, não sei o quê. Gente, para. Pensa comigo. Para de ficar comendo pilha de surtador. Não sejam surtados. Vocês precisam botar o pezinho no chão e pensar assim. Pô, Shinnerai aumentou o preço. Vai aumentar o preço de tudo. O frete tá 13 mil reais. Desculpa. 13 mil dólares. Reais. 13 mil dólares o container. O dólar pipocou. Tá mais de 5,40. Vai fechar o ano mais de 5,40. Não vai baixar. O ano tá tenso. Me diga. Todo o planejamento de uma montadora é de pelo menos um ano. Como é que a CFMoto vem pra cá vendo o caos? O caos iminente. Preços pipocando. Me diga. Como é que a CFMoto vem pra cá? A Bajad, ela é a terceira, se não me engano, maior montadora de moto do mundo. É uma das três, top três, tá? Não sei se é a primeira, a terceira, mas é uma das top três do mundo. A Bajad foi a única montadora que teve dinheiro pra enterrar no Brasil. E ainda assim, pelas fontes que eu tenho, se surpreendeu, não esperava gastar mais. Eles pensavam que era fácil. Piece of cake. Os indianos, quando eles viram, provavelmente o seu Valdir com Y avisou. Isso eu não duvido, porque o seu Valdir é um cara experimentado. Mas provavelmente os indianos lá pensaram, não, é fácil, moleza. Se lascaram. Quando você bota dinheiro, você tem que botar mais. Porque é como se fosse alicerce de casa. Você gasta muito mais dinheiro enterrando a base da casa do que construindo pra cima. Só que os caras da Índia pensaram que era moleza. Quando viram, não, a gente vai ter que botar mais dinheiro na fundação pra balançar essa fábrica. Os caras botaram muito dinheiro. Todas as motos da Bajad, elas são subsidiadas. Os caras estão mantendo um preço de R$ 25 mil há um ano, praticamente. Vocês acham que a CFMoto tem vontade de vir pra cá com uma Bajad? Vocês acham que a CFMoto, elas vão ter a vontade de vender moto com uma Shinereg que está em terceira posição? Ainda assim sofrendo com os problemas de dólar, do frete e da logística? Caio em si, assistam esse conteúdo, vendo o ponto positivo da informação, mas com o critério de não serem alucinados por esse conteúdo raso, depois de um certo tempo. Porque quando a informação é passada, a ficha técnica é lida, beleza, o critério é passado, de que a moto é boa, o resto é surto, surto, pra vocês ficarem totalmente inebriados com isso. Aí vem pra cá e fala, pergunta, e aí, vem pra cá? Eu digo, não, não vem. Não vem, pô, por quê? Porque o custo do Brasil não permite. Então, vamos falar de moto que está aqui? Que tal, se a gente começar a ver o que a gente tem aqui e não ficar viajando com moto que não virá agora? Que tal? Aí se alguém disser, ah, mas eles estão fazendo seleção pra pessoas que vão comprar. Mas quanto essa desgraça vai chegar? Quanto é? O cara vai pagar quanto? 60, 70 mil numa moto dessa, sem ter ciência de quanto é que vai pagar em peça, vai ter peça de reposição, vai ter concessionária, vai ter garantia. Quantas pessoas vão comprar essa moto sem? Sem motos? E aí? E se não trouxer mais? São 100 trouxas que vão ficar com essa moto? Quem confia? Não é melhor pagar 60 e tantos mil reais numa vez trouxe 800? Ou você quer ter o privilégio de ser o único a ter uma CF moto e ficar com ela sem peça? Então é esse critério que vocês têm que ter antes de começar a assistir esse conteúdo com motos que não estão aqui, não tem previsão. Repito, nada contra os canais. Vocês têm que assistir, vocês têm que ter critério. Porque os canais são positivos pra poder trazer o que tem lá fora e o que não tem aqui e a gente exigir. Mas quando passa o limite é surto e eles querem que vocês fiquem assim pra voltar, pra ficar vendo, pra ficar vendo. Tá tudo certo, mas vocês precisam ter pé no chão, olhar, assistir, pô, legal. Podia ter no Brasil, mas não tem. Podia ter no Brasil, mas não vai vir agora. Quando é que vai vir? Não sei. Vamos olhar o que tem agora aqui? Vamos nos contentar com o que a gente tem aqui? Não. Mas vamos planejar com as motos que tem aqui. O que tem aqui agora? V-Strom, 800, lançamento, Tiger. V-Strom, 650. Tem moto boa. Tem um monte de moto aqui. Pra esse tipo de moto tem um monte. E a gente tem boas ofertas de motos. A gente quer uma Zonti 703, acho que 703. Queremos uma Big Bike. Queremos uma CFMoto? Óbvio que queremos. Queremos Benelli? Claro que a gente quer Benelli. Nossos hermanos têm Benelli. Mas a gente não tem ainda previsão. Por quê? Porque essas marcas não estão com a sua própria operação no Brasil. E as representantes não têm dinheiro pra bancar o Brasil. Visto a Badiade que tem dinheiro e tá enterrando dinheiro aqui pra poder bancar suas motos. Subsidiando o valor das motos. Vocês acham que uma Dominar 400 vale quanto? Vocês acham que vale realmente assim no Brasil? O preço dela? Ela deveria ter sido vendida agora a quanto? Real. Real. Tô falando assim, pra ter lucro. Realmente mesmo. Vocês acham que 25 mil reais é um preço que uma montadora vai lucrar? Vai girar a operação? Ela correndo sozinha? Lembrem-se da Royal? Que também tinha preços bem convidativos. Depois quando ela alçou o voo solo, três anos atrás, os preços fizeram assim. Subiu tudo. Por quê? Porque cortou o cordão umbilical com a matriz lá na Índia. E ela voou sozinha. Quem veio aqui foi o Felipe Cruzatti, meu amigo Cruzatti. Que vai voltar pra falar um pouco disso. Mas só que da Badiade. A gente trouxe o balanço da Royal explicando que foi paga uma dívida. Que foi contraída com um banco inglês. Tudo isso a gente tem essas informações. Então quando a gente vem pra cá e eu trago os fatos, eu trago vocês pro chão. Eu não fico iludindo, sabe, surtando vocês com coisas que podem vir, mas vão demorar muito. Então, é por incompetência da CFMoto Brasil? Não. Mas não tem dinheiro pra bancar. Eles não tem coragem financeira. Porque não tem como brigar e ter uma margem de lucro. Uma moto dessa, ela vai ficar muito mais cara do que ela poderia ser vendida se a própria CFMoto chegasse aqui como uma sucursal. Bancada pela China. Pela matriz. Isso não vai acontecer agora. Ah, tio Chico, mas pode acontecer, você pode estar errado. Posso? Posso estar errado. Mas o que aconteceu com a TVS? TVS falou o quê? Olha, e realmente o Rick, as informações que o Rick tem são informações com a pessoa... Eu sei mesmo, porque eu sei quem é. Eu sei tudo. O Rick, quando ele trouxe a informação, a TVS virá pro Brasil. Foi confirmado. Aí saiu... Eu já sabia disso muito antes disso vazar pra todas as mídias. O Rick trouxe lá do Canal Papo na moto, falou pro canal dele. Lá no canal dele. E aí, depois, os caras da TVS falaram... Ó, esse ano não dá pra gente vir, não. Deram um passo pra trás. E disseram que vai ser em 2025. Vamos torcer que eles realmente venham em 2025. Parece que virão mesmo. Tanto que desfez lá a parceria com a DAFRA. Isso é um sinal. Mas não vieram esse ano. Por quê? Pelas dificuldades. Não dá pra botar uma operação de uma hora pra outra. Ainda mais vendo os riscos operacionais no Brasil. Então, pé no chão, galera. Vamos parar de... Vocês podem trazer essas perguntas idiotas pra cá. Com todo o respeito, tá, Gileadio? Podem trazer essas perguntas idiotas pra cá. Tio Chico, você é grosso com os inscritos. Sempre serei. Tá? Não tem problema. Quem vem pra cá, sabe. E aqui eu sempre mostro pra vocês aqui, ó. Ó, presta atenção. Este canal é prejudicial pra pessoas sensíveis. Venha pra cá, faça pergunta idiota. E eu vou com todo carinho te responder. Toda paciência dizer tudo isso de novo. Pra vocês entenderem que... Depois de um minuto que você assiste um vídeo de ficha técnica... O resto é surto. Surto. Fiz essa canção pra encontrar meus amigos E quilurei avisos, o red flag Mas na hora fez sentido Esqueceram de me contar Não adianta sorteio dar lance Mas tinha tudo escrito Sou um trouxa do consórcio em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa em reabilitação Sei que tem avisos, pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido guardar meu salário E depois pagar alguém para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei um mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dá um abraço, me dê a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouve de novo essa canção Sou um trouxa do consórcio em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa em reabilitação Sei que tem avisos, pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido guardar meu salário E depois pagar alguém para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei um mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dá um abraço, me dê a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouve de novo essa canção